Essa é a receita do meu molho de tomate, que obviamente não é meu, que devem existir milhares parecidos e também existem milhares diferentes. É o que eu faço sempre na minha casa, é bastante parecido com o que a gente faz no Arturito, no meu restaurante. E o que ele tem de bom é que leva poucos ingredientes, basicamente os frescos são cebola, alho e algumas ervas, mas ele é feito com tomate de lata e você faz um molho em 25 minutos. Então essa é a minha receita de molho de tomates, italianão, classicão. Vamos? Vamos! Tá rodando? Eu! Não, eu? Então, vamos fazer molho de tomate. Esses são? Manjericão. Que é isso? Que é isso, Jess? Laurelio! Louro. E esse aqui? Timo. Tomilho. E esse? Não sei. Orégano. Orégano. E esse? Ah! Essas são as fitas conservadas de alho. Alho lamidado. Cebola. Sal e pimenta. Sal e pimenta. Óleo de aceite. Azeite. Tomate. De lata. Panela. A gente já tem a cebola, né? Cortada. Duas cebolas. Vamos colocar mais ou menos uma meia xícara de azeite de oliva. Fogo médio, pra um pouquinho alto, mas não muito alto. Então a primeira coisa que vamos fazer é colocar as cebolas nesse azeite de oliva, nessa panela, e um pouquinho de sal. Vamos esperar a panela falar que ela tá pronta quando o azeite de oliva começa a soltar esse perfume de azeite de oliva, mas não muito quente, pra não queimar as cebolas, que são pequenininhas. Você tem panelas que falam? Toda na cozinha. Ó, como fala a panela. Ah, mas a minha avó faz molho de tomate sem cebola. Ótimo. Eu uso cebola. E agora que entrou a cebola, vai entrar mais ou menos uma colherzinha de sal. E eu vou abaixar um pouco o fogo e eu vou colocar meia tampa. Dez minutos. Então a cebola vai cozinhar. E a tampa por quê? Porque então eu não tenho muita evaporação e a água que a cebola solta, ela meio que fica na panela. E isso vai dar uma suculência pro molho. A cebola traz, além de textura e volume, pra não ter que usar tanto tomate também, bem cozida do jeito certo, ela traz um leve docinho. Eu não gosto de pôr açúcar no meu molho de tomate. Então eu gosto de corrigir a acidez do tomate com a cebola. Enquanto a cebola cozinha, eu vou pegar os tomates, uma peneira, eu vou colocar os tomates aqui e eu vou deixar o suco do tomate cair pra cá e os tomates vão ficar na peneira. Enquanto isso, o que sobrou nas latas, eu vou colocar mais ou menos um quarto de lata de água quente em cada uma e essa água eu vou usar depois pra finalizar o molho. Como a gente tá em casa, se vocês me permitem, eu vou usar uma bacia que tinha cebola porque isso é a vida real. E aqui não precisa tudo ser perfeito. Então eu vou pegar o tomate, vou manipular aqui em cima, porque então todo o suco que cai, vai cair e eu vou guardar ele. Eu vou abrir, tirar um pouquinho as sementes e coloco o tomate aqui. Nossa, mas a Paola suja muito quando ela cozinha. É, mas a Paola lava a própria louça também. E se tem muita semente, eu deixo ela cair aqui mesmo e se tem o talo durinho, eu tiro. O molho de tomate pode levar muitas coisas além desses ingredientes. Pode levar cenoura. Eu não coloco porque a Francesca detesta cenoura, porque às vezes eu não tenho cenoura, então me acostumei a fazer esse bacicão. Pode ter salsão, se você tem, mas eu acho que... Salsão? Salsão é celery. Então aqui, por exemplo, eu encontrei uma coisa que eu não quero, uma pele de tomate. Agora eu vou olhar o que está acontecendo aqui. Vou passar essa polpa de tomate pela peneira, para que fiquem só as sementes que eu não quero. Este vai, tchau. Peles e sementes. Tem no mercado uma coisa que chama passata de tomate, que é na verdade isso, passado por um molinex, por um moedor. Se você gostar de um molho que não tenha pedaços, compra passata e não precisa fazer tudo isso. Mas eu gosto de pedaçudo. Eu acho que de começo ao fim, eu demoro mais ou menos meia hora. E com essas quantidades, dá pra de seis a oito pessoas comer um macarrão bem generoso. A ideia é que se você mora sozinho ou mora em duas ou três pessoas, você faz. E quando chega no final, você tira o que você vai comer e você congela o resto. E pode congelar em uma porção para duas pessoas, ou para uma ou para três. Então, você tem molho de tomate pronto no freezer, para o mês inteiro. Quando a cebola começa a mudar de cor e fica transparente, como essa que está aqui, e o perfume já fica delicioso e vai entrar o alho. Nossa, quanto alho, Paola está louca. Paola está, mas eu gosto muito de alho e você pode colocar menos. Mas veja que é bastante tomate e ele precisa ficar perfumado. E antes de colocar o tomate, eu vou pôr as ervas. Louro, sempre fresco. E aqui tem tomilho e orégano. Entra o tomate. O suco de tomate. E a água que a gente colocou para tirar tudo que sobrou de tomate nas latas. Uma. Sal. Pimenta do reino, se quiser. Eu gosto muito de colocar pimenta calabresa ou peperontino, mas a Francesca não gosta de molho picante e ela vai almoçar com a gente hoje. Mas se vocês quiserem colocar pimenta calabresa, pode. E se vocês quiserem colocar um pouquinho de dedo de moça junto com alho, fica incrível. Agora, que está tudo acontecendo aqui dentro, eu abaixo um pouquinho o fogo, mas não no mínimo, mínimo, porque aí demora uma hora e meia, não queremos. Médio com energia. E aí eu vou colocar a tampa de novo, meia tampa. Por quê? Porque eu quero que tenha redução, eu quero que cozinhe, mas eu não quero que evapore tanto como para depois toda essa água que eu coloquei ir embora e ficar um pouquinho assim de molho. 15 minutos e aí a gente tira a tampa, experimenta, vê se precisa reduzir mais ou não e o molho está quase pronto. Sim? Então, passaram-se uns 20 minutos. Olha a cor como mudou, bem mais escura, reducida, mas não reduziu em tamanho, porque a cebola solta água, tem água do tomate. Dá para ver as bolinhas, como está fervendo, a textura até aqui. Olha que lindo. As lâminas de alho, ele é pedaçudo, como eu falei, é rústico. Vamos experimentar. Nossa, está muito bom. Falta água. Um pouquinho de sal, bem pouco. Se você quer guardar o molho, esfriou, guardou nos potinhos, vai para a geladeira. Como a gente vai terminar agora esse molho com o macarrão, eu vou colocar o manjericão agora. Mas se você for guardar, eu não recomendo colocar o manjericão, porque ele pode oxidar e ficar meio pretinho na geladeira. E é isso, molho de tomate é isso. Acabou. Eu vou finalizar agora com esse molho de tomate que eu fiz, um espaguete muito simples. E tem algumas dicas. Pega um pouquinho de água do macarrão e vai para a panela. Esse pouquinho de água do macarrão vai deixá-lo na textura certa para... Como se fala coating? Para na hora de misturar com o macarrão... Envelhecer. Não, envelhecer é o que está acontecendo comigo. Eu amo manteiga. Ah, mas Itália não usa manteiga. Usa. No norte da Itália, você usa muita manteiga. E a manteiga, junto com a água do macarrão e junto com o molho de tomate, deixa o molho, sim, muito mais... Então, agora a gente vem para cá. Agora, né? Como não? Aceite? Eu aceito. Aceita? Eu posso comer tudo sozinha. Eu quero tirar uma foto antes de... Ah, mas você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Já está. Take a foto. Tchau. Tchau.